Venezuela. Capital, Caracas. Extensão territorial, 912.050 km². Idioma, espanhol. Localização, América do Sul. Moeda, Bolívar venezuelano. E histórico. Venezuela. A Venezuela é um país localizado no extremo norte da América do Sul. A capital nacional, Caracas, é o principal centro de indústria, comércio, educação e turismo. A Venezuela administra uma série de ilhas e arquipélagos caribenhos, entre os quais estão a Ilha Margarita, La Blanquilla, La Tortuga, Los Roques e Los Monges. Um país fisiologicamente diverso, a Venezuela incorpora as cadeias montanhosas andinas do norte, as porções principais da bacia do Rio Orinoco, com suas extensas planícies, o Lago Maracaibo, que é o maior lago da América do Sul, e as espetaculares Cataratas Angel, a cachoeira mais alta do mundo. No século XX, a Venezuela viveu uma urbanização acelerada pela exploração de enormes reservas de petróleo. Essas mudanças, no entanto, foram acompanhadas por desequilíbrios entre as regiões e os grupos socioeconômicos do país, e as cidades cresceram devido a uma migração massiva e descontrolada das áreas rurais, bem como a imigração em massa, em grande parte legal, da Colômbia e outros países vizinhos. A Venezuela, como muitos países da América Latina, tem uma alta porcentagem de pobreza urbana, uma enorme dívida externa e amplo patrocínio governamental e corrupção. Os males sociais e políticos foram agravados por desastres naturais. Governo, República Federal, presidencialista. Item Presidente, Nicolás Maduro. Item Vice-Presidente, Delce Rodrigues. Item Presidente da Assembleia Nacional, Luiz Parra. Independência da Espanha. Item Iniciada, 19 de abril de 1810. Item Declarada, 5 de julho de 1811. Item Reconhecida, 30 de março de 1845. Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, em castelhano, e República Bolivariana de Venezuela, é. Um país da América localizado na parte norte da América do Sul, constituído por uma parte continental e um grande. Número de pequenas ilhas no Mar do Caribe, cuja capital e maior aglomeração urbana é a cidade de Caracas. Possui. Uma área de 916.445 quilômetros quadrados, sendo o 32º maior país no mundo em território. Suas fronteiras são delimitadas a norte. Com o Mar do Caribe, a oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil e ao leste com a Guiana, com quem mantém disputas. Territoriais. Através das suas zonas marítimas, tem soberania sobre 71.295 quilômetros quadrados de mar territorial, 22.224 quilômetros quadrados na zona contígua, 471.507 quilômetros quadrados do Mar do Caribe e o Oceano Atlântico sob o conceito de zona econômica exclusiva, e 99.889 quilômetros quadrados de plataforma continental. Esta área marinha faz fronteira com 13 estados soberanos, sendo Trinidad e Tobago, Granada, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia e Barbados alguns deles. Sua população é estimada em 28.067.000. Habitantes e a capital nacional é Caracas. O país é amplamente conhecido por suas vastas reservas de petróleo, pela diversidade ambiental do seu território e Por seus diversos recursos naturais. É considerado um país megadiverso, com uma fauna diversificada e uma grande. Variedade de habitats protegidos. As cores da bandeira venezuelana são o amarelo, azul e vermelho, nessa ordem, em O. Amarelo representa a riqueza da terra, o azul mar e o céu do país, e o vermelho sangue derramado pelos heróis da independência. O território venezuelano foi colonizado pelo Império Espanhol em 1522, apesar da resistência dos povos nativos. Em 1811, tornou-se uma das primeiras colônias hispano-americana a declarar a independência, mas que apenas foi consolidada em 1830, quando a Venezuela deixou de ser um departamento da Grã-Colômbia. Durante o século XIX, o país sofreu com estabilidade política e autocracia, dominado por caudírios regionais até meados do século XX. Desde 1958, houve uma série de governos democráticos. No entanto, choques econômicos nas décadas de 1980 e 1990 culminaram em várias crises políticas, como os motins mortais durante o Caracaso de 1989, duas tentativas de golpe em 1990. Além do impeachment do presidente Carlos Andrés Pérez por desvio de fundos públicos em 1993, o colapso da confiança permitiu que Hugo Chávez ganhasse força. Ele criou o conceito de Revolução Bolivariana ao aprovar uma nova Constituição em 1999. Após a morte de Chávez. Em 2013, Nicolás Maduro assume o poder após ganhar as eleições presidenciais no mesmo ano. Em maio de 2018, Maduro foi reeleito em uma eleição controversa, não reconhecida pela oposição e por grande parte da comunidade internacional. Atualmente, o país enfrenta uma crise socioeconômica e política grave, com hiperinflação, escassez de produtos básicos, alta criminalidade e censura da imprensa. Os dados aqui apresentado teve como fonte a Wikipédia. Nosso propósito é postar vídeo de todos os países. Para ajudar nesse projeto, pedimos que você curte e compartilhe nas suas redes sociais. O nosso agradecimento a cada um de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.